Galera, como vocês viram nessa trollagem que eu fiz uns dias atrás... Eu tô tirando as fotos do quarto aqui pra botar lá no Airbnb, porque tá com demanda... Eu vi no site agora que tá com demanda pra caramba do Rock in Rio, os hotéis já estão esgotando. Eu falei pro meu pai que ia colocar o quarto dele no Airbnb pra alugar pro Rock in Rio pra ele ganhar o dinheirinho. E o Rock in Rio chegou finalmente e eu vou colocar um hóspede lá no quarto dele e a gente vai ver aí a reação dele, irmão. Aí, pai, tu lembrou de arrumar o quarto lá que eu te falei? Não, porque tu me falou, né? Falei sim ontem, pô, arruma o quarto aí que tá chegando gente aí. Não tinha te falado há um tempão atrás que ia botar teu quarto no Airbnb? Não, você não falou nada. Eu não falei que ia botar no quarto da Airbnb? Você falou, mas eu falei que não. Então, mas eu falei... Não, você vai alugar sim, você tá precisando de dinheiro. Não interessa, não vai alugar, acabou, esquece isso, Matheus. Porra, eu já te falei essa merda, para com isso, cara. Tu vai me falar isso agora que já aluguei, pô? Como é que eu vou fazer agora? Como você já alugou? Quem mandou você alugar, cara? Para de gritar, pai, por favor, para de gritar, o cara já tá aí, por favor. O que? Faz comigo não, pai. Tu tá precisando de dinheiro, tu tá... Por favor. Puta que barulho! Por favor, pai, não fica gritando não, namorado. Opa, pode entrar, pode entrar, Negrete. Aí, pai, o Negrete vai ficar aí uns dias. Ele é cantor, ele veio pro Corro que Ria aí, pro palco Sunset. Aí. Aí, fica à vontade aí, Negrete. Esse aqui é meu pai. Ah, ele não fala português, tem que ser inglês, tu sabe falar inglês. Não, não sei falar inglês. Qual é? Visitei, cara. Negrete, pode cantar um pouquinho pra ele? É, song, song? É, okay, okay. Arranho, mas você quando vai ser com a metrona, pai. Aí, pai. Aí, pleto. Aí, pleto. Aí, pai. Pode entrar, Negrete, fica à vontade. Entendeu, pai? Ele vai ficar aí... É, não. Ah, você... É, please. Você... Que isso, pai? To... Que isso? To other apartment. Mais são. Que isso, tá maluco, pai? É aqui mesmo, é aqui mesmo. Não, você vai ficar em outro apartamento. Pô, mas se outro apartamento fica aonde, pai? Sobe, sobe, sobe. No meu apartamento. Tá maluco? Vou botar alguém que eu nem conheço no meu apartamento, pai? Tá doido? O cara cantou a maonra... Pô, e... Ô, Negrete, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem com o seu... O... O quarto aqui. Excuse me. Pode vir, Negrete. Ô, mãe. Oi. Dá licença aí que o Negrete vai ficar aí. Dá licença aí, mãe. Dá licença aí. Pode entrar, Negrete. Fica aí, ó. Esse é o quarto que vai ficar. Ai. Vem? Ai. Levanta aí, mãe. Eu aluguei o quarto aqui pro cara. Fica à vontade aí, Negrete. Fica à vontade aí. Aí, ó. Estou com frio. É coberta, coberta. Estou muito com frio. Meu Deus! Porra, eu não quero ir a Rock in Rio. Eu não vou a Rock in Rio, cara. Por que você não vai no Rock in Rio? Por que eu não vou a Rock in Rio? Sim, mas eu moro no Rio de Janeiro. Todo mundo tá saindo de outro país pra vir. Aí você mora aqui e não vai. Exatamente. Eu não vou a Rock in Rio. Vitória do Botafogo e show do Emicida. Tem nada melhor. Pessoal, recentemente nós alcançamos 5 milhões de seguidores no TikTok. E pra agradecer você, seguidor, hoje eu vou lançar uma campanha Rock in Rio com o seu Zé. Eu vou sortear um ingresso pro seguidor ir com o meu pai. Mas, peraí, você quer... Cara, você quer dar essa porra desse ingresso? Você dá o ingresso pra quem você quer ir com o Rock in Rio? Peraí com você. Eu não vou ir ao Rock in Rio. O que que não vai? Mas o Tião já conseguiu dois ingressos. Um pra você... Tião, cara. Eu quero que o Tião... Peraí, peraí. Tá prometendo? Tá bom, não vou. Eu não vou. Tá bom, tá bom. Bom, pessoal, meu pai, infelizmente, não vai no Rock in Rio. Vou ter que cancelar a promoção. Porque ele falou que não quer se misturar com vocês, meros mortais. Peraí, pai. Agora eu tenho que explicar... Eu não falei nada disso. É, eu tenho que explicar... Mas eu tenho que explicar pras pessoas por que que você não vai. Eu não quero ir nessa neta, mas eu não falei nada disso. Por que que você não quer ir? Eu falei que não queria ir com eles. Ele falou que só vai se for pra... Eu não falei nada disso. Ele falou que só vai se for ficar em cima do... Calma aí, pai. Você tem que explicar pras pessoas por que que você não quer ir. O Brasil inteiro tem que ir menos você. Por que? Porque você não quer se misturar com as pessoas. Por que não tem essa neta, cara? Calma, pai. Explica com carinho. Por que que você não quer ir no Rock in Rio? Por favor, só explicar. Olha só, eu já te falei isso dez vezes. Eu não quero ir. Por que eu não quero ficar em pé lá? Por que eu não tenho mais 20 anos? Por que eu não quero ficar apertado? Por que eu não tenho um saco pra ir? Eu só quero saber. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí, pai? E a copa? O que que tem? A copa do mundo. O que que tem? Comprar passagem, pra gente não ficar caro. Comprar passagem pra quem, Matheus? Comprar passagem pra Copa do Mundo, pra gente ir pra Copa do Mundo. Cara, o que que foi, cara? Olha, rapaz, tu não vai fazer essa porra de agora até novembro, não, que eu cheio no salto. O que que eu tô fazendo, cara? Todo mundo tá pra Copa do Mundo? Vamos decidir assim. Eu não vou pra porra. Por que não se vai todo mundo pra Copa do Mundo? Tá porra só disso. Cara, para. Puta que pariu, para. Tu vai ficar pra essa merda de hoje. Que isso, cara? Qual o problema? Olha, é assim, ó. Eu não vou pra porra da Copa do Mundo. Por isso que, pessoal, eu acho que você é negacionista. A família fala isso. O pessoal, você... Oi, Tia Rosinha. Quanto tempo. Tava falando com a minha mãe aqui, do churrasco de amanhã, e a gente tava pensando aqui que sábado é um dia muito ruim, né? Muita gente trabalha, a churrasqueira fica cheia também. A gente tava pensando aqui de pegar pra domingo. Aí a gente faz o churrasco de domingo melhor, que é mais vazio. Domingo é eleição. O que que tem? Domingo é eleição, pô. Sim, calma aí. Pai, eu sou o Tia Rosinha aqui, né? O pai falou que quer eleição aqui, mas aí vamos fazer domingo mesmo, Tia. Qualquer coisa a gente justifica aqui. Não tem problema, não. Não, não, não. Não justifica não, Matheus. Domingo é eleição, porra. Tu vai votar nulo mesmo? Tá ficando gagajado. Nulo? Eu vou votar, nunca votei nulo. Calma aí, pai. Matheus, deixa eu te pedir uma coisa. Para de marcar coisa pra eleição. Tá bom, cara. Eleição é sagrado. Aí, Tia Rosinha, tá vendo? Ele fica maluco. Eu não sei que ele quer votar, não. Eu acho que ele tá assim, porque ele quer votar no Padre Kelsen. Padre Kelsen. Aponte a câmera pra algum negacionista. Denúncia, hein? Denúncia. Fui pedir um favor pra minha mãe agora. Vim pedir um favor pra ela. Ela me mandou tomar no c... Era o penúltimo capítulo da novela. E não me dá atenção, não me ajuda. É isso que a Globo faz com as pessoas. É isso que a Globo faz com as pessoas. Então, eu vou acabar com esse mal de rede Globo. Isso é comunismo. Isso aí é Coreia do Norte e China. Globo, aí, ó. Aí, pai. Tá ocupado aí? Me dá uma moral aqui, rapidinho. Bota esse chapéuzinho aqui. O que é isso, Matheus? Segura o chupetinho aqui. Fala pra que que é, cara. Não, cara. Fala, manda uma mensagem aqui pra câmera aqui, rapidinho. Fala assim, ô, Gutinho, ô, feliz dia das crianças, Gutinho. É, Gutinho, feliz dia das crianças. Ó, respeita a mamãe, hein. Ô, Matheus, fala logo. Olha só, tu vai ficar falando. Me fala logo tu o que que é. A criança tá viva aqui, pai. A criança tá viva o Gutinho e tudo. Fala assim, ô, Gutinho, feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças. Respeita a mamãe, seja um bom menino. Tá bom, tá bom. Criançado, é isso. Mamãe, papai, quem quiser uma mensagem do tio Zequinha hoje, que é dia das crianças, tá 10 reais no Pix. Se quiser, ele tá já caracterizado pra física. Calma aí, pai. O que foi, cara? Para de ficar vendendo as coisas. Não, cara. É dia das crianças, rapaz. É dia de ganhar dinheiro. Olha só, eu já te pedi isso, cara. Faz você. Tá bom. Mas é o tio Zequinha do YouTube. Não sou eu que o pessoal quer ver, não. É você que quer. Cara, eu não sou o tio Zequinha do YouTube. Eu não sou o tio Zequinha do YouTube. Toma aqui. Não, tá bom. E a gente vai pra... O tio não ganhou. A gente vai pra Copa do Mundo como? Eu não vou pra Copa do Mundo, mas... Para com essa merda. Tá bom, pai. Por favor, pai. Olha só. A metade do dinheiro vai ser pra caridade. Cara, por favor, para com essa merda. A metade do dinheiro vai ser pra caridade. Eu vou dar pra igreja do teu candidato, cara. Do Padre Kelson. Que medo do Padre Kelson. Eu não vou dar pra candidato. Não faz isso, não. O que é? Não, não faz isso. Não, eu tô falando, Tia Rosa, que é a notícia que eu vi lá. Eu vi no WhatsApp. Que a China tá hackeando as urnas aqui das eleições. Tanto é que o Padre Kelson nem tem esse elegido. Por isso que eu não vou pra você não faz isso? O que? Porque você faz essa merda, essa brincadeira, e a Tia Rosinha acredita... Não, mas... E começa a divulgar essa posta. Não, mas não é brincadeira, não. Bagulho, eu vi no Zap, tá? É site zapzap.com.br, tá? E zapzap.com.br? É verdade? É, tia, ponto com.br no final. Calma, como é que não é verdade que o WhatsApp vai mentir agora? O que é essa brincadeira, pai? Que brincadeira, bagulho? É sério, como é que você fez criança, pai? Que criança? Tem uma com a outra, cara. Não faz o que aconteceu. Vai ser fake news, Matheus. Mata. Fake news, destrói. Porra, para. Tira essa merda, Tia Rosinha, tchau. Tia Rosa, isso aí é efeito da vacina com chip que ele tomou, Tia Rosa. É mais uma que eu vi também no Zap. Desisto, cara. Eu desisto. O que foi, cara? Desisto. O que foi, cara? Desisto. É assim, ó. Eu não vou pra corra pra corra. Por isso que eu só acho que você é negacionista. Eu não quero ir pra corra do mundo. Como é que eu não quero ir pra corra do mundo? Como eu decidi assim? Eu não vou pra corra. Por que não se vai dar tudo pra corra? Boa noite, pessoal. Brincadeira, hein, pai? Boa noite, pessoal. Brincadeira, hein, pai do Matheus? O Matheus disse que você não quer ir pra corra? Boa noite, pessoal. Porra, seu Zé. Na moral, só você não quer ir pra copa? Deixa de ser negacionista, cara. Bem, tô esperando você aqui. Eu já tô aqui. Caraca. Abraço. Tá vendo? Poxa, era o que ele acha que eu sou negacionista? Ah, e todo mundo falando pra você ir pra copa, pai. Mas eu não quero ir pra copa, Matheus. Por que não todo mundo fala pra copa? Porque eu não quero ir pra essa porra. Eu vou falar mais vezes pra você, minha mamãe. Eu não quero ir pra copa. Eu não quero ir lá pro Oriente Médio. Não, tu vai, vai. Não, pai, tu vai. Eu não quero saber. Tu vai. Você vai. Tá aqui. Não vou pra corra nenhuma de copa. Sua passagem tá aí dentro. O seu hotel tá aí dentro. Tá tudo aí dentro. Você vai pra copa, sim. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Sim, tá. Manda meia dúzia de camelo pra mim, por favor. Fala, meu faixa. Camisa 10 do Marrocos. Tá sumidão, hein? Então, vai rolar sim, cara. Vai rolar sim. A galera tava pedindo, né? Como aqui é a Copacabana. É uma estrutura maneira. Vai ser aqui em casa mesmo. E aí eu tô cobrando agora. Tava mais barato, né? Tava no lote promocional. Mas agora já virou o primeiro lote. Tá achando 200 reais. Ah, vai ser aqui em casa. Vai ter open bar, open food. Matheus, peraí. Peraí, só um minutinho. Você tá marcando o que aí? O quê? O Réveillon, Réveillon. Réveillon aqui em casa. Réveillon cobrando aqui em casa? É, pro pessoal. É, porra. Eu vou fazer de graça. Vou chamar os outros aqui de graça. Que nem maluco. Mas... O que que foi, pai? Comecei. Qual o estresse, cara? Peraí, vamos conversar. Qual o estresse? Como é o estresse? Toda hora a gente passa o Réveillon aqui. Matheus, a gente passa o Réveillon aqui. Não é cobrando. É com a família. Sim, mas vamos trazer a galerinha pra comprar aqui. Não vai ter dinheiro nenhum, Matheus. Mas qual o problema, cara? O que que tem? Você não vai ficar aqui no mesmo tempo? Qual o problema, cara? Você quer botar uma porrada de gente que eu não conheço aqui? Eu vou fazer o que com tua mãe? Eu vou ficar no quarto? Não, não vai ficar no quarto, não. Tem que pagar pra ficar. É 200 reais que eu não... Eu tenho que pagar pra ficar na minha casa? Sim, mas você pode ficar de graça. Mas você não vai fazer. Pode ficar de graça. Você e mamãe terminou lá, cara. Avisa pra quem que tá falando aí que... Calma aí, Leandro, só um minutinho. Você vai fazer. Qual o problema? Vai fazer na praia. Não, não tem que fazer na praia. Você vai fazer no clube. Você vai fazer na porta do quartel. A porta do quartel só vai ter você. Põe, olha só o teto aqui de casa. Não tem nem como o teto tá caindo. Qual o problema pra pagar o dinheiro, cara? Não vai fazer, cara. E como é que eu vou devolver o dinheiro de 120 pessoas que já pagaram aqui? Quem mandou? Tu vendeu pra cima? É, mas que ficou com o é que eu vou saber que eu não podia. Mas caralho, você não fala comigo, porra. Cara, que não sou louco. Qual o problema, cara? Pelo amor de Deus, qual o problema? Pagar o dinheiro, eu não tenho que devolver esse dinheiro. O que você não vai fazer, porra? Se você quiser, você vai na praia. Fazer onde você quiser. Aqui você não vai fazer. Por quê? Eu não quero 200 reais de ninguém. Tá bom, tá bom. Vou resolver isso. Porra! Ô, Leandro, desculpa. Meu pai tá falando aqui. Você vai ter chutou da Isa no Zé que pagodinho? Não é, é, pai. Representando a Zé Bense. E aí, pai, estourei a boa pra gente, está podendo falar? Estou, fala. Está podendo falar agora ou está boladão? Estou, mas eu falo o que é? Está podendo falar? Caralho, pô, mas que a pergunta é... Posso falar? Posso falar? Calma, cara. Calma, pô, tu já está boladão, nem falei, mas calma, eu vou ficar feliz agora. Conseguiu uma boa pra gente. Tu está ligado que é a presença VIP? Sabe o que é a presença VIP? Não, Matheus. A presença VIP é quando tu ganha pra ir num evento e ficar lá fazendo nada, só ir lá. Aí eu consegui uma presença VIP pra você, nesse ano novo, calma, dois diazinhos só, numa rave, está ligado? Mas eu acho que é rave. Matheus, você sabe o que é rave ou não? Ano novo, cara. É, mas é coisa boa, vai ganhar dinheiro, não é de graça. Sabe o que é rave? Não, não sei o que é. Rave é bagulho de festa eletrônica, que o pessoal vai dançar e tal, não sei, tu gosta de dançar. Não sei se você já viu muito bem o que é rave. Aí, calma, aí eu vou te dar uma... É meio que um acampamento, né, que é num sítio. Tu vai ter a tua barraca, tu vai ter a tua barraca, e tu vai ficar dois dias lá só dançando, e aí tu vai gatilhar pra isso. Calma aí. Para, por favor, para. Tá, qual o problema? Deixa eu ver isso aí. Tá, mas qual o problema? Não, eu vou pra uma festa, presença VIP, e porra, e... Nós vamos acampar, passar dois dias. Mas quem, eu não vou não, porra, eu vou ficar aqui com uma cabana, tá maluco? Porra, eu não consegui, cara. Cara, mas é bom pra tu, cara, dois dias aí só pra tu pagar uma grana boa, cara. Vou te mostrar como é que vai ser, vou te mostrar como é que vai ser. Mas eu não quero passar. Vou te mostrar, vou te mostrar como é que foi a última edição. Aí, esse vídeo foi ano passado, eles mandavam pra você ver. Ah, é maneiro. Porra, é maneiríssimo, porra. Sério mesmo, cara, pode ficar nesse negócio aí. É, só tu... Com o problema, cara, se eu tu ficar ali no meio, vai ganhar por... Eles vão pagar por dia, vai dar 600 reais, cara. Vai dar 600 reais. Porra, mas Deus, cara. Com o problema. Cara, porra, não dá pra você aguentar. Esse ciclo vai ser melhor, vai ter latido. Que se foda, matido.